Para você iniciado, presidente. Apresados, bom dia novamente. Iremos agora reiniciar a nossa sessão do dia 24 de março de 2021 da turma 3401, turno da manhã. O nosso julgamento irá reiniciar pelo item... Só um segundo. Item 100 da pauta. Escritório Orminio Maide, despacho, relatoria do doutor Leonardo Algaçauara. O doutor Osvaldo já havia se manifestado, né? E estaria impedido para esse processo, correto? Ok. Eu peço, então, ao doutor Osvaldo que se ausente da sala. Nós iremos dar início ao julgamento. Temos quórum regimental, né? Seriam necessários apenas cinco conselheiros para nós podermos iniciar a sessão. Temos sete. Então, iremos dar prosseguimento. Passa a palavra ao relator. Pois não, presidente. Os três casos são casos em que eu proponho o não conhecimento da matéria. É um duplo carpado de não conhecimento, súmula 1 e súmula 2. Isso aqui a gente vai discutir, na verdade, discutiria, na verdade, infração por não prestar a sessão de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar. Mas, no recurso voluntário, foram devolvidas as matérias apenas de ordem constitucional e também a matéria foi submetida a julgamento pelo Poder Judiciário. Eu passo diretamente ao voto, eu vou concordar com a decisão da DRJ, na verdade. A ação discute violação ao princípio da proporcionalidade, aplicação de multa espontânea, denúncia espontânea. E também tudo está sendo discutido perante a 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, conforme decisão constante no processo número tal, que se encontra ainda em curso. E, portanto, eu aplico o artigo 57 do RICARF, isso no Azul 1 e 2, e não conheço do recurso interposto. Como voto, presidente? Obrigado, Leonardo. Bom, o recurso, a concomitância se deve a recurso interposto pela ACTC, não é isso? Estou vendo aqui no... Isso, é uma ação coletiva. É uma ação coletiva. Bom, o que é que acontece nesse caso? Nós já julgamos aqui nessa turma o processo... Onde lá foi declarado a concomitância na DRJ, com a dessa ação, e a gente não reconheceu a concomitância. Esse processo foi o acórdão 3401-008-161, foi na sessão de 24 de setembro de 2020. O recorrente era a Aliança Navegação Logística. Eu lembro bem desse caso aqui, o... Inclusive, não sei por que o Oswaldo participou, engraçado, ele participou desse julgamento. O que é que a gente reconheceu na época? Foi um voto... Um voto meu, da minha relatoria. Que, nesses casos, a ACTC, ela estaria atuando como legitimada extraordinária, né? Até aqui na emenda, até. As associações são legítimas e extraordinárias e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, auladamente, pode propor uma demanda judicial ou litigar administrativamente. E nas ações ordinárias, a exceção quando há autorização expressa individual para o juizamento da demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral. Isso aqui foi decorrente de entendimentos que eu trago com base na lição do professor Fred Didier, Humberto Theodoro, Código Civil, própria lei do mandato de segurança, e outras decisões também desses conselhos. Temos outras decisões nesse sentido. Acorda 3301-007-622, fevereiro de 2020. Acorda 9303-005-057, de maio de 2017. Na época, aquela decisão foi pela nulidade. Não sei se seria nem o caso, hoje eu até repenso isso. Não sei se seria um caso da nulidade, porque a DRJ decidiu de forma equivocada. Ela entendeu que havia uma concomitância e nós entendemos que não havia concomitância. Então, será que isso não é caso de dar provimento ao recurso, mas sem declarar nulidade? Naquela época foi nulidade, agora eu não sei. Eu vou rapidinho, Leonardo, que aí você já responde. Foi o seguinte, é o 3401-008-161, setembro de 2020. Aí eu vou passar a palavra à doutora Fernanda, ela vai falar e de repente, depois da doutora Fernanda, tem o doutor Marcos Borges, e aí você fala que aí você deve esclarecer dúvida dos dois. É porque aqui ele não está conhecendo por duas razões. Eu concordo com o Lázaro quanto à questão da ação coletiva, de que não geraria concomitância, mas ele também nega conhecimento pela questão de constitucionalidade da súmula 2. Então, a minha pergunta é, se a DRJ decidiu pelo não conhecimento só pela concomitância ou também pela questão de constitucionalidade, e se tem algum argumento que não é constitucional que foi trazido no recurso voluntário que a gente precisaria conhecer. Porque, se não, eu entendo que a questão da concomitância pode ser superada, porque tem outras questões que a gente consegue julgar aqui. São só questões de constitucionalidade. Doutor Marcos? E a DRJ? A DRJ também negou conhecimento porque a questão é de constitucionalidade ou só por concomitância? Pelos dois, pelos dois motivos. Ah, então eu entendo que... Se for para reconhecer, então, o não conhecimento da matéria, a gente já discutiu, seria provimento, não provimento do recurso. Então, eu entendo que aqui a gente poderia, enfim, acho que não precisa, vai ser diferente o desfecho do caso da aliança em função dessa questão. Obrigada. Perfeito. Marcos, por favor. A minha turma está julgando bastante desses processos aí de multa aduaneira, com base nessa mesma ação coletiva, da CETCC. E a gente está aplicando aquela decisão do STF, essa última aí, até que virou um tema 499, que diz sobre a condição de efetividade das ações coletivas, que teria que estar arrolado na inicial e na mesma jurisdição. Então, nesse caso aí, eu vi na decisão que foi juntada que esse escritório consta ali dos que foram arrolados na inicial. Tem uma planilha ali onde consta o escritório ali antes dos arrolados. Então, nesse caso aí, a gente está reconhecendo a concomitância, sim. Só quando, se for só associado, mas não tiver entre os que estão arrolados na inicial, é que a gente não está reconhecendo a concomitância. E se tiver alguma outra matéria de mérito, a gente está conhecendo parcialmente. Nesse caso, só tem a inconstitucionalidade, seria pelo não conhecimento mesmo. Sim, pois não, Leonardo, pode falar. Presidente, eu acho que é interessante discutir isso nesse momento, porque aqui a gente tem duas formas de ações coletivas. Então, as ações coletivas, lá do censo, e o mandato de segurança coletivo. Cada um tem uma restrição quanto aos limites subjetivos da coisa julgada. Então, pelo tema do STF, se eu não me engano, lá está se tratando só a respeito de ação coletiva. E é esse o caso que nós estamos tratando. Então, se tiver dentro da jurisdição, dos limites da jurisdição do órgão prolator, eu acredito que deva ser reconhecido, sim, a concomitância. Agora, se diferente, fora do tema tratado pelo STF, se a gente está tratando de mandato de segurança coletivo, aí a restrição é diferente. Pela lei do mandato de segurança, a restrição são os associados. Eles podem estar no Brasil todo, mas são associados. Então, como nesse caso, está dentro do limite da jurisdição, eu reconheceria a concomitância, sim. Eu não lembro o seu caso, eu estou abrindo agora aqui, se foi feita essa análise ou não, ou se para você é indiferente esse argumento, não sei. Só para complementar, para a Câmara Superior, essa questão do mandato de segurança coletivo é pacífica. Não está sendo reconhecido a concomitância, porque tem lei específica. Mas, nesse caso, é ação coletiva, não é mandato de segurança. É, eu acho que está sendo tratada coisas distintas aqui. A decisão do STF, ela tem outro objetivo. A decisão do STF, ela tem o objetivo de delimitar quem pode arguir o benefício da decisão a seu favor. Então, a decisão fez uma restrição. Ronaldo sabe, né, Romargo, né, a gente tem até a nossa associação também, os sindicatos auditores têm enfrentado problemas desse tipo. Várias ações. A quem essa decisão pode beneficiar? Então, ela vê. Para a decisão final, ela pode atingir quem? É o que fala a CES. Aqui, nós estamos tratando de outra coisa. Nós estamos tratando aqui de a possibilidade de uma empresa que ela é associada de uma associação que tem uma ação coletiva. Ela pode litigar administrativamente? A gente não está perguntando aqui se o escritório Ormínio, se ele poderá ser beneficiado por uma decisão final no processo judicial. Não é essa questão aqui. E isso me parece que está do lado definido pela CES. O que nós estamos discutindo aqui é o escritório Ormínio, sendo associado da ACTC, ele pode litigar administrativamente sobre a mesma matéria? Foi isso que a gente decidiu. E é isso que vem sendo decidido também pela Câmara Superior. tem aqui o acórdão 9303-005-057 e tem o acórdão da primeira, da Câmara Superior da primeira sessão, 9101-001-216. Ambos no mesmo sentido, como a gente já tinha julgado aqui. Mas é a humanidade de segurança ou é a ação coletiva? Ação coletiva. Qual que é o número? Pode passar o número de novo? Claro, claro. Vamos lá. 9303-005-057. O outro é o 9101-001-216. Se você for ver, Marcos, em ambos, fala assim inicialmente, se você for pegar aquele primeiro parágrafo da emenda, vai falar em mandato de segurança. Em ambos, tá? Só que na conclusão, na fundamentação, é que está melhor definido isso aí. Onde fala em medida judicial coletiva, de uma forma mais abrangente. Mas, então, vamos ver com o Leonardo, né? Parece que já temos uma questão para negar provimento, né? Para a ação. Apenas não sei se ele vai permanecer entendendo que há concomitância. Para mim, há concomitância. O ajuste seria no sentido de negar provimento, porque já foi conhecido o não conhecimento, né? Ah, tá, tá. Sim, sim, sim. Tá, perfeito. Você nega provimento, eu também concordo, negativo de provimento, mas por razões distintas. Para mim, não existe a concomitância nesse caso. Então, eu tenho uma divergência apenas acompanhando o relator pelas conclusões. Eu não entendi. O relator alterou o vanto? Não, Marcos, é só porque se chegasse aqui a questão constitucional e fosse devolvida só a questão constitucional ou a concomitância era não conhecimento. Agora, como a DRJ já não conheceu, o recurso é contra o não conhecimento. Então, aqui seria negativo de provimento. A gente conhece do pedido, mas nega provimento. conhece do pedido e nega provimento. Conhece do pedido para superar a negativa de conhecimento. Você está considerando só a decisão da DRJ. Está na mesma, no final. Em relação a... Bom, tudo bem, se ficar consignado essa questão da concomitância. Olá, Zé, eu estou olhando aquele acórdão que você me passou, lá foi baseado no mandato de segurança coletiva. até faz menção à lei ali específica do mandato de segurança. Então, acho que o fundamento ali continua sendo em relação ao mandato de segurança. Não pela ação coletiva. Você olhou os dois? É, o 9303 ali, da terceira sessão. O 9101 você não olhou? Não, ainda não. Eu teria que abrir agora, não vamos ter tempo para fazer isso, abrir para olhar os fundamentos da decisão. o que a gente, o que é que eu, peraí, o que é que eu trago aqui para você? Mas, eu acho que não faz diferença, porque se você não entende que o tema, o tema de repercussão geral do STF 499 se aplica? pode fazer diferença em outros processos onde tenha outra matéria, que não seja só com o comitante. Porque aí, a DRJ, nesses casos, ele está afastando só parcialmente, só em relação a denúncia espontânea, que ele está não conhecendo pela comitante. Mas, eu digo assim, para o posicionamento do Lázaro, o fato de ser mandado de segurança ou não, eu entendo que para ele não vai fazer diferença aqui. Não, para mim não faz diferença, porque o outro não é. Agora, vamos lá, Marcos, tem a lei, pode até abrir aí, lei 8.078 de 1990. Aí, vamos lá, realmente, eu acho que a Câmara Superior, nessa outra decisão, ela se falou com a questão da lei 12.016 de 2009, que é a questão específica do mandado de segurança, que lá fala no artigo 22, para o primeiro. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais. Ok. Aí, nós temos uma outra lei, que é a lei 8.078 de 1990, o artigo 81 fala o seguinte, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores da lei poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesse, artigo 3, interesse indivíduos homogêneos, assim entendidos da corrente de origem comum. Fala no artigo 82, quem são os legitimados concorrentemente, inciso 4, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano. aí vai para o artigo 103, inciso 3, nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada, a erga homens apenas no caso procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Parado 2º, na hipótese prevista inciso 3º, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo com litis consórcio poderão proporção de indenização a título individual. E no artigo 104, diz o seguinte, as ações coletivas, aí já não é mais mandado de segurança, tá? É ações coletivas, previstas no inciso 1 e 2 do paráfano do artigo 81, não induzem litis pendência para ações individuais. Então, com base nesses fundamentos legais, tem mais coisa, né? Eu posso trazer aqui o Fred de Eu, eu estudei o capítulo que ele trata disso, coloquei alguns trechos mais importantes que ele fala da questão estendendo além do mandado de segurança, mas ficaria longo, acho que a questão já está bem compreendida por todo mundo. O que é que... Tudo bem, eu entendo esse posicionamento, até a segunda teta está adotando a mesma questão, ele está considerando a não concomitância em qualquer caso de ação coletiva, mas tem outras turmas que estão adotando esse posicionamento desse tema 499. Então, e na Câmara Superior, realmente, eu não achei uma ação específica de ação coletiva, só o mandado de segurança. Mas tudo bem, entendi os argumentos. Não, claro, eu entendo a sua colocação também. Bom, pessoal, então, nós temos a seguinte situação, o Leonardo manteve a concomitância, ele disse que ele entende que é a concomitância nesse caso, então, nós vamos colocar em votação apenas a questão das conclusões. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Qual é a tua, presidente? O conselheiro Osvaldo está impedido, o conselheiro Ronaldo? Essa lei que o presidente acabou de citar é o Código de Defesa do Consumidor, né? Não, mas tem outra, tem outra. Para esses casos, a gente vai usar a lei da ação civil pública. Então, a gente usa o artigo 2º A da lei 9494. Então, eu leio, sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo, proposta por entidade associativa, na defesa ou interesse ou direitos associados, abrangerá apenas os contribuintes, os substitutos, perdão, que tenham na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Daí, o meu reconhecimento de concomitância nesses casos de ação coletiva. Mas eu acho que aí, de novo, cai no tema 499, que é o efeito da sentença. Eu não queria prolongar, mas é a mesma coisa a questão. O efeito é outro. É, essa é a interpretação. É isso que tem discussão, né? Isso, isso. Por enquanto, por adcautela, eu vou ficar com o relator pelas conclusões. Ah, pelas conclusões? Tá. Relator pelas conclusões. Doutora Fernanda? Eu vou com a divergência para votar com o relator pelas conclusões. doutor Marcos? Eu acompanho o relator. Doutora Mariel? Eu acompanho a divergência para votar com o relator pelas conclusões. conclusões. Ok, doutor Leonardo é o relator e eu acompanho o relator pelas conclusões. Então, tivemos um, dois, três, quatro votos pelas conclusões. Eu tenho que conseguir na emenda e não acordam os fundamentos da maioria. É, como eu já tinha falado aqui, né? Se você quiser permanecer o seu voto exatamente como está e apenas acrescentar que a turma entendeu de forma diferente em relação com comitância, não precisa retirar a sua parte. você só tem que retirar a parte da emenda. O Ricardo, ele determina o que tem que colocar. Ah, a parte que você, o seu entendimento tem que permanecer. Não, tem que colocar o entendimento de vocês. Eu acresço então que na maioria o fundamento foi outro. Até para contribuir de saber do que recorrer depois, né? Ah, tá. Sim, sim, claro, claro. Agora deixa só eu ver aqui como é que eu tem que Eu acho que é pura unanimidade de votos, não provimento do recurso, tendo a maioria, os conselheiros tais, tais e tais votado pelas conclusões no sentido de não reconhecer a concomitância, não é? Não, peraí, desculpa, é que deu um problema no meu word aqui, começou a aparecer agora de depurar o sistema, eu já fiquei preocupado aqui. Mas é isso mesmo. Bom, a primeira coisa é que acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões concluídas os conselheiros depois eu redisco direitinho Ronaldo Fernanda Mariel e Lázaro Mariel e Lázaro Ah, voltaram pelas conclusões dos conselheiros entendendo que não restou configurada com comitância que não restou configurada a com comitância Obrigado Fernanda Perfeito Foi aí o artigo foi o inciso Alguém aí por favor dá uma ligadinha para o Osvaldo Alguém pode chamar ele aí por favor Ah sim Leonardo você falou que os itens 112 e 113 são iguais né Exato Então o resultado do item 100 ele se estenderá não apenas aos repetitivos que vão do 101 ao 111 como também aos itens 112 e 113 da pauta A bola continua contigo né Léo Laticínios Tirol item 114 da pauta São todos iguais? Eu acredito que sim Eu tenho que olhar se são todos os insumos que estão discutidos em uns ou nos outros mas eu acho que sim Então é 114 a 117 né os processos Eu não consegui revisar mas eu acho que sim eu acho que sim eu acho que sim que sim Todos vivos? Bem? Alguém brincou com alguém? Rapaz, você perdeu, teve a merda. É a morte aqui. Vou te esperar, quando voltar a sessão presencial, vou te esperar na saída do CARF. Eita, nós! Foi tão tranquilo que eu acompanhei o Lázaro na divergência, preste a não ser. É verdade. Nossa! Essa turma voltou a ser aquela turma, hein? Eu falei para o Lázaro não ficar mexendo com o Léo, que não dava mexer com o descendente, cara. Você não sabe o que ele foi obrigado a aprender a lutar na infância. Acaba errado, bichão. Eu quero a gravação dessa sessão, viu? O Fernanda voltou comigo. Passa para mim, vou deixar a Guaravada aqui guardada. O Lázaro, ele encarou... Pode até tatuar o número do processo, assim, no braço. Boa, boa, boa. O número do acordo, que é menorzinho. Vamos lá. Pessoal, então, 114, 115, 116, eu não sei... O 117 também tirou o mesmo contribuinte. Eu vou confirmar depois, mas eu acredito que as públicas sejam as mesmas que a gente vai discutir. É um caso de insumos. Então, presidente, se eu puder ir direto ao voto, porque a questão aqui são insumos que a gente vai discutir. Claro, por favor. Eu vou direto para o voto. Alguém faz questão de ler a parte sobre o conselho? Só um momento aí. Essa decisão no anterior se aplica para o 112 também? 12 e 13. É porque lá a DRJ não reconheceu a concomitância. Não vai fazer diferença. Resultado. Mas lá, então, não tem esse final de que a gente votou pelas conclusões. É, não. A DRJ não reconheceu a concomitância, né? Que a DRJ está em Rio de Janeiro, né? Ah, mas o Léo vai reconhecer, então não vai ter diferença. É, eu vou começar a falar de uma questão. Dependente dela ter conhecido ou não. Muito bem. Então, eu vou pular também a parte de conceito de insumos. Acho que está todo mundo bem. E vou direto para cada um deles. Embalagens. Então, eu estou no 114, na página 13. Embalagens aplicadas no acondicionamento dos produtos. A DRJ manteve a goza, promovida em relação às fúbricas da embalagem, por entender que a legislação só autoriza acreditamento de embalagens utilizadas no processo de industrialização. A recorrente sustenta, que no caso, os produtos comercializam leite e produtos derivados. Embalagens aplicadas no seu acondicionamento caracterizam embalagens de apresentação. Procuram conservar o produto, objetivando destacá-los frente ao consumidor. E os itens glosados, caixas de papelão, filmes trash, bobinas lisas, termo incolível, bandeja, tampa de alumínio, garrafas, entre outros, ao final do processo de industrialização. formam embalagens de apresentação, não podendo ser consideradas como embalagens utilizadas para o transporte. Fernanda, pediu a palavra? Sim, é porque eu quero discutir essa questão de embalagem, mas posteriormente, só para fazer um adendo. Porque esse é um tema polêmico. Eu tenho que apertar. Conforme o entendimento dessa turma, o material embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, relevância, essencialidade, processo produtivo. Então, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições ao material de embalagens, quando, primeiro, constitui uma embalagem primária do produto final, segundo, quando sua supressão implica perda do produto ou qualidade, vou tirar desse do mesmo, container gerado em relação à carne congelada, por exemplo, ou, três, quando existe a obrigação legal de transporte em determinada embalagem. Ao meu ver, as fotos colacionadas na folha 257 seguintes indicam que tais embalagens permitem o transporte dos produtos de estabelecimento produtor e centro de distribuição e varejo, que, de outra forma, poderia implicar perda de qualidade e quantidade de produtos. Apenas a título exemplificativo, tem várias fotos, trago algumas. Então, ao meu ver, esta configurada a necessidade de essencialidades referidas em itens qualificados, portanto, como insumos, portanto, a minha proposta é de dar aprovimento nesse particular. Quer destacar a votação, presidente, para facilitar? Ah, se você conhece o voto, se você acha que vai facilitar, melhor vamos. Tudo bem, vamos fazer assim, então. Você tem razão, você tem razão. Deixa só eu... Então, posso só fazer meu comentário aqui? Claro, sim, agora é o momento. Só para ressaltar, eu concordo com o relator, só porque a turma tem um entendimento um pouco dividido quanto a questão de outras embalagens que não a primária. E eu li um artigo muito interessante nesse último mês, eu até depois vou encontrar para disponibilizar para vocês, que faz uma análise jurisprudencial de todas as decisões contra o importador, no caso de mercadoria variada, em que nem o frete e nem a autoridade fiscalizadora aceitavam a importação daquela mercadoria variada, principalmente quando a culpa era da não utilização de embalagem correta para transporte. Então, assim, toda essa questão que a gente fala do filme plástico e etc., ele tem depois uma série de consequências na possibilidade de realmente o consumidor, o comprador receber e utilizar essa mercadoria, inclusive com a questão de seguro e outros. Então, assim, de novo, eu acho que aquele raciocínio que parte da turma tem de que tudo aquilo que serve para proteger a mercadoria, ainda que não seja a embalagem primária, para conservar a mercadoria e garantir o seu consumo da melhor forma, ele tem que ser considerado como insul, ele tem que ser considerado e tem que ser acreditado. Eu pediria que você divulgasse, Fernando, porque pode até realmente mudar meu entendimento, com certeza. Doutor Osvaldo. Não, não, eu acho que é exatamente isso que a Fernanda colocou e que o conselheiro Leonardo muito bem colocou, que é um dos... possibilidade dois de concessão de crédito, que quando a sua supressão implica na perda da qualidade, na perda do produto ou na da qualidade, que é justamente o que acontece em alguns tipos de contêiner, especialmente de produtos para consumo humano e material farmacêutico e biológico, acho que faz todo o sentido do universo, inclusive esse negocinho do tiro aqui é bem gostosinho, então vale a pena mesmo. Espero que eles só te pagaram para fazer propaganda, não para decidir a favor deles, né? Garoto propaganda. Não pode perder a qualidade, pô. Não, não pode. Imagina tomar um negócio desse aí quente, cara. Se prepara que no outro dia... É, beleza. Ok. Então, o conselheiro Leonardo, em relação às embalagens aplicadas no condicionamento dos produtos, ele... Deixa só rapidinho, Léo, só olhar aqui... As fotos... As fotos... O que é que costa essas embalagens? A caixa de papelão... O conselheiro Leonardo está considerando que essas embalagens são de transporte ou de apresentação? Ou você não faz essa distinção? Eu considero que elas permitem transporte entre produtor e os centros de distribuição, e isso acaba por evitar a perda da qualidade, ou do formato, ou quantidade dos produtos. Então, por isso que eu estou concedendo crédito. Só pelo que eu estou vendo aqui do seu texto, Léo, teve glosa de tampa de alumínio de garrafa? Se eu coloquei aqui... É, embalagem típica e clássica. É, sabe? Esse negocinho aí, essa garrafinha aí que o Léo colocou na foto, na tampa dela, ela é tampada como se fosse com alumínio. Não, eu entendi o que é que é o item, mas é porque me parece tão claro que isso é embalagem do produto, eu estou surpreso disso ter sido glosado, entendeu? A caixa de papelão vai lá, está condicionando tudo, sei lá, o fio, mas... Caramba! Fim do óleo. Beleza, então, em relação a esse item, temos alguma divergência? Não. Eu fiquei na dúvida... Eu fiquei na dúvida aí... É um conjunto de embalagem, mais ou menos como o processo de ontem, o presidente não estava. Essa garrafinha também foi glosada ou não, né? Esse tipo de embalagem. Como está no voto, conselheiro? Tem aqui, caixa de papelão, filme stress, bobina lisa, termo encolhido. Não sei, mas é que você colocou a foto da garrafa de iogurte aí, né? Essa garrafinha não foi glosada. Essa é uma delas. Parece que o Ronaldo... Parece que o Ronaldo... Isso é relevante? Essa... Bom, é porque a caixa de papelão, eu não consideraria, com coerência com o voto de ontem meu, né? É uma embalagem de transporte só. Produto acabado. Quer dizer, eu considero que a turma já tem uma posição, eu vou estudar mais a matéria, mas, coerentemente com o que eu votei ontem, com relação a essas caixas, eu não... Não votaria. É que aqui, conselheiro Ronaldo, seria um pouquinho diferente do de ontem. Se o conselheiro der uma olhada na foto que o conselheiro Ronaldo colocou nos autos, além de ser uma embalagem de transporte, ela tem algumas indicações. Por exemplo, este lado para cima. Por que está indicando este lado para cima? É justamente para evitar o transporte de maneira incorreta. Você transporta isso de ponta cabeça. Para evitar dano ao produto, para evitar dano a essa embalagem primária. E também tem outras indicações aqui, como fabricação, validade, e que indica o loteamento, que também são bastante relevantes, em especial na hora de recall, né? O produto veio com... Está com um lote veio estragado, e a gente viu isso, infelizmente, no começo do ano passado, com a nossa cervejaria. Conseguimos se identificar justamente pela identificação de lote, que vem em caixa, que vem indicado na garrafa. Eu acho que, nesse caso, é diferente do container, do... Do pallet. Do pallet, né? Eu acho que é bem diferente, nesse caso. Porque é o mesmo caso que nós voltamos um pouquíssimo tempo... Não, já há um tempo atrás, um ano e tal atrás, que era uma transportadora de imóveis. Você pode, evidentemente, transportar o imóvel fora da caixa de papelão, mas você receberia na sua casa um imóvel fora da caixa de papelão? Você compraria um imóvel, compraria um carro desse cara? Não dirige uma... Tem aquele papel bolha envolvendo... Pronto, pronto. Você faz bolha, você faz bolha, né? É justamente isso. É justamente que cai no dois, que o Léo colocou muito bem, que é a proteção do produto. O fato de ter indicação esse lado para cima, eu acho que caracteriza essa questão da perda de qualidade. Muito bem colocado. E só para acrescentar, a Lei 9.611, de 98, que trata do transporte multimodal de cargas, ele também traz uma série de responsabilidades sobre carga devidamente embalada e responsabilidade. O que, de novo, ressalta que tem previsão para que isso seja considerado como uma necessidade na importação e exportação. É. E talvez essa embalagem que a gente está vendo na foto aí, eu acho que ela até é vendida, né? A empresa Tirol, ela vende dessa forma. Então, eu acho que ela não entrega cada carrafinha de iogurte. Ela tem que pegar essa embalagem, botar lá tudo bonitinho, empacotadinho e vende dessa forma para o supermercado, não sei quem. É uma matéria bem difícil. Você conseguir diferenciar aquela material de embalagem que tem única e exclusiva função de transporte, de materiais de embalagem que tem alguma outra, que agrega alguma outra funcionalidade para o produto, em muitos casos essa diferença realmente é muito sutil. Conselheiro Ronaldo, você vai manter a divergência? Esse esclarecimento, Conselheiro Oswaldo, aí, mostrando a distinção em relação ao de ontem, eu estou me convencendo disso. Eu vou manter o relator. Perfeito. Então, em relação a embalagem, matéria voltada por unanimidade. Doutor Leonardo, por favor, pode prosseguir. Bom, materiais de reposição. Sobre materiais de reposição, a decisão recorrida decidiu que a ressalva quanto a não inclusão no ativo imobilizado justifica-se pelo fato de que, uma vez ativado o bem, ele deixará de ser considerado um sumo passando a gerar crédito com base na depreciação prevista pelo artigo 5º, inciso 3º, da IN 404. Isso pode ser o caso das partes e peças adquiridas para reposição em máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens ou produtos destinados à venda, quando sua utilização é apresentar a crescente de vida útil superior a um ano àquelas máquinas e equipamentos. Na hipótese, das partes e peças adquiridas para reposição e manutenção da máquina e equipamentos empregados na produção de bens destinados à venda não representam a crescente de vida útil superior a um ano. Então, deve-se verificar qual a sua função no processo produtivo. Por que, como visto, somente são considerados insumos as partes e peças que sofrerem alterações gastam IN 404? De sua parte, a recorrente alega que os materiais se destinam à manutenção das máquinas e equipamentos que se desgastam no processo de fabricação de laticínios conforme planilha com descrição de peças e notas juntadas por amostragem aos presentes autos. As peças são, em sua maioria, adquiridas de fornecedores que vendem as máquinas utilizadas no processo de fabril dos produtos lácteos, tais como peças adquiridas da empresa Tetra Park, que vende máquinas de envase e equipamentos de processamento, materiais de manutenção obtidos da empresa Geoestphalia Separator do Brasil em indústria de centrífugas, que vende máquinas centrífugas. Portanto, não há desfalado de ausência de prova na sua utilização na atividade de empresa. A possibilidade de desconto de crédito sobre materiais de manutenção estaria amparada pelo inciso 2 do artigo 3º da Lei 10.637. Em que pese, em teoria, entender que as peças de reposição possam ser deduzidas como insumos, no presente caso, a contribuinte não explicita o uso de cada um dos insumos glosados no seu processo produtivo, caracterizando-se, a meu ver, carência probatória. A mera descrição da mercadoria em planilha não evidencia a utilização do material. Diferente do alegado, as inúmeras peças, vem aqui uma coleção, de outros fornecedores que não os indicados pela recorrente. Não é apenas Tetra Park, que daria a entender como algo provavelmente é utilizado na sua produção. E eu trago a título ilustrativo uma série de fornecedores. Então, assim, não tendo a recorrente se desincumbir do âmbito probatório, deve ser mantida a glosa. Alguém diverge? Pode prosseguir, doutor Leonardo. Aquisição de produtos de conservação e limpeza. A DIJ decidiu manter a glosa nos seguintes termos. Somente sumos diretos de produção, a regra é rompida por determinação legal, como exceção, como combustíveis, lubrificantes e energia elétrica, que apesar de serem indiretos, desoneram os créditos. A recorrente alega, de outro lado, que o uso dos produtos de conservação e limpeza seria essencial a atividade da contribuinte que produz alimentos derivados do leite. A higiene e sanidade dos seus produtos é indispensável, faz parte de todo o processo da sua cadeia produtiva, que é altamente fiscalizada e regulamentada por órgãos fiscais, credentes e reados a zelar pela saúde pública. Assim, de razão, a recorrente, a própria Receita Federal do Brasil, já reconheceu expressamente, na solução de consulta número 318, 2019, que os dispensos com a aquisição de produtos químicos para limpeza e manutenção das linhas de produção, voltados especificamente para o campo alimentício, podem ser considerados insumos. Então, eu, nesse particular, dou provimento para reverter a glosa e conceder o crédito aos referidos. Alguém diverge? Pode prosseguir. Não, serviços gerais. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Como se viu, a interessada não indicou todos os serviços que constam do anexo 3, que entende aplicados diretamente o seu processo produtivo, razão pela qual restaria prejudicada a análise do crédito pretendido. A unidade e a ADJ fizeram uma mostragem das notas fiscais do serviço, cujo montante foi glosado, não sendo suficiente para comprovar nem a totalidade nem a natureza dos serviços informados. Em relação a tal mostragem, por exemplo, serviço descrito como serviço carregadeira e caminhão basculante, ou análise de qualidade do leite, análise de contagem total de bactérias, ou em alguns lugares em que não há a descrição do serviço, serviço de terraplanagem, serviço que não consiste em serviço aplicado diretamente no processo produtivo. Ao voto, a recorrente alega que o serviço de manutenção industrial, resfriamento de leite, análise laboratorial, armazenagem, locação de equipamentos industriais e outros serviços prestados à recorrente correspondem a serviços essenciais ao processo produtivo do parque fabril da empresa, conforme comprovam as notas fiscais juntadas por amostragem e as planilhas apresentadas pela manifestação de conformidade. Embora os serviços utilizados no processo produtivo possam ser considerados insumos, cabe a recorrente demonstrar que esses serviços como se integram ao processo produtivo. tampouco aqui, então eu considero carência probatória e nesse particular eu nego o provimento ao recurso, presidente. Conselheira Fernanda. O Osvaldo está na frente. Não, vamos manter do jeito que eu vi. Eu tenho certeza que você vai falar alguma coisa que eu. Não, é só porque aqui tem várias, por exemplo, locação de equipamentos, muitas coisas realmente acho que precisaria de mais detalhes. Mas, por exemplo, resfriamento de leite, o que isso tem a ver? Porque me parece que, assim, se ela produz leite e se a nota fiscal fala de resfriamento específico, eu não vou dizer que isso é uma questão de uma despesa com escritório, né? Então, assim, acho que talvez a gente tenha que dar uma quebrada aí dependendo do que está nos autos e das provas. Eu queria um pouco de esclarecimento quanto a isso. Não, é possível, é possível, sim. Agora, se fosse um alto de infração, não teria dúvida. Agora, como é, não tem uma linha no recurso explicando para que seria o uso de cada um desses produtos. Eu acho que considerar, assim, ah, é evidente que é porque é para leite, é insumo. Não, é só assim, ó, se na nota fiscal, o que tem na nossa, você chegou a dar uma olhada na nota fiscal? Porque se a nota fiscal, ela já responde a pergunta, se a prova fala por si mesma, não é necessário que você traga a argumentação por escrito, né? A argumentação, ela é necessária justamente quando a gente não consegue, pelas provas, separar aquilo que deve ser considerado como insumo e como despesa acreditável ou não. Porque se está nos autos, está sob análise, né? Não, é possível. O que a gente tem aqui? Serviço de manutenção industrial. Daria a partir disso para falar se é insumo ou não. Essa é a descrição. Resfriamento de leite. Com isso, dá para dizer, se for possível só com base nisso, para mim, foi necessário o suficiente. Mas a nota fiscal só diz isso. Essa é a descrição da nota fiscal sobre serviço. A nota fiscal é muito sucinta com relação à descrição. Mesmo da refrigeração. É que assim, a manutenção industrial, ok, a gente pode até discutir porque essa manutenção pode ser bem ampla, né? Tem algumas coisas de pintura e etc, de fachada que talvez não fosse. Mas assim, para mim, resfriamento de leite, se isso estiver claro, análise laboratorial. Aqui a gente está falando de consumo humano e tem que ter testes constantes antes dos lotes serem dispensados. Então assim, para mim, acho que a gente teria que avaliar uma por uma aqui, não como se elas fossem um bloco, é só isso. Uma questão como dessa de compensação, eu acho que no mínimo deveria haver aqui análise laboratorial, a nota fiscal, como você diz, o contrato, descrevendo o que é isso, que tipo de serviço é isso que está sendo prestado e uma descrição brevíssima, pelo menos de duas linhas, uma linha, para saber de que se trata. Agora, eu não consigo conceder, por exemplo, manutenção industrial, pode ser absolutamente qualquer coisa. serviço de resfriamento de leite. Em que momento que aconteceu esse resfriamento de leite, eu não sei, eu não sei. Agora, é possível aqui sim pegar alguém e pedir vista e olhar item a item sem dúvida. Dá para fazer esse trabalho. Doutor Osvaldo, em seguida, conselheiro Ronaldo. Como eu disse, a Fernanda ia vir exatamente o que eu vi, mas da discussão, eu me lembrei do precedente, inclusive o meu mesmo, então eu não posso me desdizer, né? Que é justamente o sentido que o conselheiro do Norte está colocando. Tá, legal. Resfriamento de leite. Eu não sou produtor de leite, tem que me dizer, por que você está usando esse leite? Ah, me parece que pela máxima da experiência, e até eu lembro que eu citei isso quando a gente estava discutindo, pela máxima da experiência sim, só que eu não jogo pela máxima da experiência, eu jogo com o que muito me fala. Você não me falou? Tá, eu estou abrindo o processo que eu quero olhar a nota fiscal. Se vocês quiserem enxergar. Ronaldo? Então, o que eu acho que o conselheiro Leonardo está apontando, apontando muito bem, é que está faltando aí uma explicação por parte do contribuinte, e é o ônus dele, do seu processo produtivo. Tem que explicar o processo produtivo, pelo menos trazer alguma coisa, como no de ontem, aquela empresa, ela trouxe dois pareceres técnicos, mostrando detalhadamente o que se fazia naquela planta onde aqueles insumos foram glosados. Então, eu não sei se o que eu estou vendo é que o conselheiro Leonardo está se faltando nisso, que não existe uma explicação clara e mais detalhada do processo produtivo para poder se encaixar cada item desse. É, mas assim, outra coisa que só... Não que não seja insumo, poderiam ser insumos isso aqui. O próprio conselheiro fala, os serviços podem ser considerados insumos, mas... Bom, deixa... Enquanto a Fernanda está tendo uma olhadinha, eu queria só colocar a minha posição aqui, eu já externei isso algumas vezes sobre essas questões do crédito e parece que uma fundamentação aqui está com base nessa questão de autoinfração, a receita tem que demonstrar tudo. pedido de crédito do contribuinte, o contribuinte tem que fazer prova de qualquer coisa, de tudo. Eu acho que não é exatamente assim, nem em um caso, nem em outro. Veja bem, pedido de ressarcimento, o contribuinte faz, apresenta as notas, tem um perdecomp, é um documento eletrônico em que ele apresenta e lá ele tem a obrigação de demonstrar o crédito dele lá listando notas fiscais. É isso que é exigido do contribuinte, quando ele apresenta o pedido dele. Ninguém pede que ele junto com o pé, junto com a decomp e anexe toda a sua escrituração. Não é isso. Então, o que eu imagino é que num procedimento de fiscalização, o contribuinte físico ele não pode simplesmente ó, vou usar tudo aqui, quero que você me demonstre tudo aqui o que é que você tem, eu não sei nada aqui como é que é e transfiro pra você, jogo a bola pra você e você me prove tudo aí. Acho que é muito forte, é muito ônus pra o contribuinte você exigir isso. Então, se o fisco nessa fiscalização pegou a Perdecom, tem a lista de notas fiscais, ele vai analisar as notas fiscais e pega uma lá que tem escrito serviço de resfriamento de leite, serviço de manutenção industrial, serviço, tem o terceiro aí que foi um caso, análise laboratorial. bom, o que é que o fiscal tem que fazer? Ele tem dúvida, bom, me parece óbvio que nesse caso aí resfriamento de leite na análise laboratória mandando o Sandro Estal tá ok, mas vamos supor que é entendimento de cada auditor, ele entendeu que tinha alguma dúvida, bom, então ele intime o contribuinte pra dizer que resfriamento de leite é esse? Que análise laboratorial é? Agora, ele glosa do nada e aí transfere o ONU para o contribuinte ter que fazer toda essa produção probatória. Eu acho que não é assim, eu acho que se o fisco pede essa exigência, eu quero detalhamento de que é que servem essas notas, eu quero registro fiscal e eu quero processo produtivo. Se o contribuinte não apresenta, bom, aí era o ONU probatório dele e ele perde o direito ao crédito, ele não fez a comprovação, mas o fisco minimamente tem que dar algum suporte, tem que explicar o porquê que ele está gozando daquela glosa, o que é que ele está realizando aquela glosa. Vai pegar um monte de nota fiscal, sai gozando, ah, isso aqui eu acho que não é. Tem, pelo menos em time tem que explicar o que não é e com base na resposta do contribuinte diga, não, eu não concordo com a resposta do contribuinte, por isso, isso e isso. Então, a princípio, se eu me deparo, se eu estivesse fiscalizando, se eu estivesse com uma nota numa empresa de indústria e laticínio de manutenção industrial, se eu não peço intimação para dizer o que é que é isso, eu não posso negar. Ah, é pintura? Pintura industrial dá direito a crédito, sim. Dá direito a crédito. Então, limpeza da área industrial dá direito a crédito, manutenção em equipamentos dá direito a crédito, a não ser que seja aquela manutenção que prorrogue a vida útil por mais de um ano, que compra de equipamento de alguma peça nova, que aí teria que ser depreciada, que o crédito seria apropriado através de depreciação. Fora isso, parece que sim. Então, eu acho que a nota fiscal é prova suficiente. O Oswaldo também quer falar e Fernanda, não sei se já terminou já terminou, né? Então, vamos fazer o seguinte, Oswaldo, depois o Luiz Felipe, depois a Fernanda faz as conclusões dela sobre as notas fiscais que ela viu e nós encerramos. Pode ser assim? Oswaldo? Eu acho, entendo com absolutamente louvável a forma que o presidente interpreta, é uma forma de quem, inclusive, vivenciou isso na prática, que sabe como funciona isso na prática, porém, não é a forma que está nem no código de processo antigo e nem na forma do código de processo novo. O fato constitutivo do direito do contribuinte ou do direito do requerente é ele que deve demonstrar. Ele está pedindo crédito não cumulativo das contribuições. Ele tem que demonstrar o insumo de cabo rápido, o dispêndio, o processo produtivo e como um se enquadra no outro. E mesmo se você for olhar pela nova divisão probatória do CPC de 2015, que ele permite transferir a prova de parte a parte quando uma parte tem mais proximidade com aquela prova. E quem tem a maior proximidade com a prova de como um item se encaixa no processo produtivo é a prova recorrente. Então, para mim, é louvável, é um entendimento de quem vivenciou, mas eu continuo entendendo que o legislador fez uma opção absolutamente clara. é fato constituiu o seu, você prova. Basicamente isso. Obrigado, conselheiro. Doutor Luiz Felipe. Eu concordo com o que foi colocado do conselheiro Oswaldo e tem um contraponto também nesse mesmo sentido, porque nesse caso específico aqui, você vê resfriamento de leite numa produção de leite, é um extremo, né? Mas, assim, pela vivência, a gente nunca está nesses sistemas, você ter que entrar em nota por nota para tentar inferir se aquilo está vinculado ao processo produtivo ou não, você cai num caminho de subjetividade que pode levar a impedimentos divergentes, eu achar que é e outra pessoa achar que não é. Então, eu acho que o caso do resfriamento de leite não é um caso que deve envasar essa conclusão que a gente está chegando aqui nesse tipo de caso, eu acho que concordo com o que foi colocado pelo conselheiro Oswaldo. Obrigado, conselheira Fernanda. Eu acho que eu fico no meio do caminho, porque, querendo ou não, as notas fiscais que são apresentadas, elas são parte do processo e existe uma obrigação da fiscalização de conhecer tudo aquilo que é trazido. Então, assim, a gente tem dois caminhos, ou nós vamos perder tempo analisando nota por nota, ou a gente pode baixar a inteligência para que quem deveria ter feito faça. Mas eu entendo que, apesar de, em sumo aqui, querendo ou não, ele é subjetivo, porque quando a gente fala de recencialidade e relevância, isso não é 100% objetivo. Eu acho que, assim, a forma como os parâmetros foram colocados para que nós julguemos a questão de insumo, ela tem um nível de subjetividade. E aí vai da nossa compreensão de processo produtivo e de tudo aquilo que o contribuinte consegue nos dar. Eu acho que é sempre desejável que o contribuinte explique, porque isso aumenta as chances de ele ver o seu direito reconhecido. Quando ele não explica, ele só junta a prova, nós vamos fazer a valoração daquela prova dentro do nosso conhecimento, que é sempre muito inferior à do contribuinte. Mas, assim, eu olhei os autos e, por exemplo, eu tenho uma nota fiscal aqui na minha frente, no volume 2, na página 189 do PDF, que fala serviço de manutenção em equipamento industrial na fábrica 13 tilhas e aí ele explica. Então, assim, poxa, e a nota fiscal é emitida pela level mecânica industrial limitada. Eu tenho outro aqui que ele fala serviço de manutenção em... Desculpa. Serviço de montagem de tubulação e aí ele dá o número técnico. Então, assim, me parece que essas notas fiscais é modificação de tubulação de tanque montador do tratamento de efluentes. as notas, elas não são notas genéricas, pelo menos algumas delas, né? Então, assim, se vocês não querem analisar nota por nota, eu entendo, acho que não é a nossa obrigação ainda que nós podemos fazer isso, mas me parece que pelo menos aquilo que o contribuinte conseguiu trazer com prova específica, isso tem que ser considerado. E, claro, em sumo, quando a gente fala de empresa grande, é um universo. Mas se a lei permite que o contribuinte se beneficie disso e se prova faz parte do processo, a gente não pode descartar. Então, sinceramente, eu acho que talvez fosse o caso de baixar a inteligência se vocês não querem analisar nota por nota. Conselheiro Leonardo. Presidente, pressuposto para a compensação é a gente ter crédito líquido e certo. Da mesma forma que existem notas que eu consigo ver que são serviços que foram aplicados na indústria, tem notas extremamente genéricas. Então, ou a gente faz essa separação do joio e do trigo, ou a gente entende que a gente está diante de uma distribuição de ônus probatório e admite que o contribuinte deveria ter feito isso. Apertar aquele botão de compensação dá medo no contribuinte e deve dar porque ele precisa estar preparado. E uma vez que ele seja intimado, você usou para que isso daqui? Ele tem que responder. Então, se no curso de todo o processo ele não respondeu e ele já teve essa glosa, eu não me sinto à vontade para baixar a inteligência para fazer um trabalho que ele deveria ter feito antes. E a fiscalização não tem trabalho? Eu vou manter a minha proposta porque aqui o caso é o seguinte para colocar as coisas no lugar. Por exemplo, serviço de resfriamento de leite. Se fosse um alto de infração, olha, eu vou glosar. Simplesmente que eu vou glosar. O ônus está com o fiscal e o ônus está com o fiscal porque ele vai ter que mostrar, olha, você usou esse serviço de resfriamento de leite, mas ele não é para a atenção da sua receita, é para outra coisa e ele vai ter que demonstrar. Agora, se a compensação tem manutenção de equipamento genérico, eu acho que o mínimo que o contribuinte deve fazer, isso é dever de colaboração, não é o dever irrestrito de colaboração. O Código de Processo Civil novo está certíssimo nesse ponto, o Oswaldo bem apontou, é o contribuinte, uma vez que ele seja perguntado, uma vez que ele tenha negado o seu crédito, ele demonstrar para que ele usa. E até agora isso não tem no processo. Então, eu vou manter a minha opinião, eu entendo o posicionamento da conselheira Fernanda, acho interessante, acho louvável, mas eu acho que não é trabalho do CARF ficar separando nota fiscal por nota fiscal num momento que a gente está falando de compensação do recurso voluntário. Mas, Deda, eu também concordo com você, mas o problema é que ele é responsabilidade de alguém, porque se o contribuinte trouxe, ele trouxe enquanto prova de certeza e liquidez. Então, assim, alguém tem que fazer isso, se a gente não vai fazer, a gente tem que baixar para quem deveria ter feito e não fez, faça. E até por isso, porque é muito complicado a gente depender da análise da fiscalização quando ela traz aos altos informações que não são precisas. E, assim, provamento parcial existe para isso? Então, E acho que em adendo, em forma bem rápida, não estou mudando nenhuma vírgula o que eu disse. cada documento conta uma história, cada documento conta determinado fato. O documento, aliás, ele é a síntese de uma história, ele é a síntese de um momento. E os documentos que a apóstola Fernanda apontou, eles contam uma história, eles contam a história de que foi feita uma manutenção, por exemplo, numa máquina para manutenção de rejeitos. Sem sombra de dúvida rejeitos, até porque está no próprio repetitivo, a máquina de rejeitos é relevante ao processo produtivo. Então, a manutenção dessa máquina em tese também, esse documento conta uma história. Então, aí, mas aí eu concordo sem discordar do conselheiro Leonardo, porque a gente está perdendo o princípio, o contribuinte não disse nada. Não, ele não disse nada na peça. O documento conta uma história, está dito uma história o documento. E aí, sim, caberia a gente realmente, não acho que aqui, não acho que é conosco, é baixar a inteligência para poder analisar o documento, porque aí o documento está contando uma história. E não tem documento para tudo, então, de fato, não vai ser provimento total. Separar as notas fiscais que discriminam, qual que seria o teor? Para que analise as notas fiscais de prestação dos serviços e a relação delas com uma, fica nessa nota, e vê a relação do serviço com a máquina e com o processo produtivo. E que serviço fazer isso, né? Pronto, pode intimar o contribuinte, se ele quiser. Pode fazer isso da cabeça dele, é complicado, né? Ele tem que... Mas aí, a gente volta no que o Conselho Leonardo disse. isso já ajuda bastante, né? A gente volta no que o Conselho Leonardo disse. Se a gente vai intimar o contribuinte para apontar essa história, é porque essa história não está apontada. Se essa história não está apontada nos autos, é caso de indeferimento. O que a gente está partindo é a história está apontada, falta só o que a gente lê, lá. Então, a gente teria que... A gente pode até pedir o auxílio do contribuinte para apontar essa história. Agora, o contribuinte vir agora e contar essa história, não cabe. Para mim, não cabe. Mas não é isso, né? Não sei, a gente teria que, de repente, daqui a pouco, abrir o termo de início de fiscalização, todos os termos de intimação, verificar um por um o que é que o fiscal saiu intimando o contribuinte, o que é que o contribuinte foi intimado a apresentar e não apresentou. Pô, a gente vai ficar fazendo isso aqui? Coisas saírem ponderadas, né? Então, assim, eu acho que não tem muita utilidade. Se a gente for pedir para o fiscal da cabeça dele olhar uma nota lá e dizer o que é que é aquilo, ó, complicado, né? A gente está em dúvida. Para mim, por exemplo, nota de manutenção industrial, resfriamento de leite, análise laboratorial, nem precisaria de baixar a inteligência. Para mim, eu daria o crédito disso aí tranquilamente. Tem colegas que não, tem colegas que acham que não sabem, que pode ser que não e tal. Então, o que me parece, que é uma dúvida. Tem pessoas que acham que sim, tem pessoas que acham que não. Vamos, baixar a inteligência, não é produção probatória, é esclarecer uma dúvida. Quem é a melhor pessoa para esclarecer a dúvida? É o auditor fiscal? Não, é a empresa, é o contribuinte. É o que eu acho, né? enfim. Sim, Fernanda, vamos encerrar. É só para dizer mais uma questão só. Tem mídia digital que não foi juntada de nota fiscal. Então, mesmo que a gente quisesse, a gente não conseguiria verificar a veracidade das conclusões da fiscalização, porque essas notas nem estão todas aqui. O que eu vi foram notas por amostragem que o contribuinte juntou no recurso voluntário. Verificar a veracidade das alegações genéricas que estão feitas. Eu quero... Qualificar, não acho que é legal, né? Você vai testar escrevendo já? É isso? É isso? Escrever. Eu? Você falou de verificação de quase... Não, porque na verdade seria verificar, segundo a conselheira Fernanda, verificar nota a nota. Mas verificar o quê? Verificar o que foi alegado pelo contribuinte, né? Eu vou dizer... É a coisa? Minha sugestão. É uma mente genérica num processo de compensação. Minha sugestão, Leonardo. determinar que seria realizada a diligência fiscal com a finalidade de verificar em relação às notas fiscais de prestação de serviços, que é um item onde tem vários sub-itens lá dentro, quais os serviços que efetivamente há luz, inclusive, é de boa tarde ressaltar, há luz, o novo conceito de insumos do STJ, quais, não sei se, que efetivamente podem gerar crédito ao contribuinte intimando o... Que, na verdade, isso até vai acontecer, né? Mas, de qualquer forma, a gente teria que intimar o contribuinte do resultado disso. Já que a gente vai intimar ele para se manifestar, não é melhor, ao invés de fazer isso no final da informação fiscal, fazer isso durante? Se a decisão do colegiado que for nesse sentido de resolução, também eu vou fazer igual ao conselheiro Oswaldo. Eu não me oponho. Agora, a minha proposta original é negativa de provimento. Eu acho que tem que mais a gente está baixando para fixar a matéria controversa, porque teve fatos pervenientes, teve parecer da procuradoria, teve nota da receita, então, eu não me oporia, eu posso aderir a essa proposta. Mas, insisto, minha proposta inicial é negativa de provimento. Tá. Vamos fazer o seguinte, você quer colocar em votação? É a liberdade do conteúdo. Eu me sinto mal também, acho que nenhum conselheiro que eu não gostaria de estar na sua situação, nunca gostaria de ser constrangido a mudar meu voto. Então, eu não quero que você se sinta constrangido a mudar o seu voto. estão colocando a votação inicial. A minha diligência, se eu puder só deixar claro, é para que todos os arquivos da mídia digital que foram entregues para o contribuinte sejam anexados aos autos, porque os arquivos de nota fiscal não estão nos autos completos, e que, a partir disso, a fiscalização faça esse confronto para verificar aquilo em que, de fato, com base no novo critério do STJ, se possa determinar que é relevante e essencial para o processo produtivo. Nota genérica, eu concordo com vocês, está fora. Mas, se a nota não for genérica, ela tem que ser considerada. Ok. Vamos colocar em votação considerando que não é para prolatar resultado, porque, a depender do que acontecer aqui, o conselheiro Leonardo vai aderir. Então, nós temos, a princípio, a primeira rodada, o conselheiro Leonardo, ele nega provimento. A gente está votando, lembrando que a gente está votando só esse item do prestação de serviços, tá? É só isso que tem em votação agora. E existe uma proposta da conselheira Fernanda de baixar a diligência, vocês já entenderam os termos da diligência. Conselheiro Luiz Felipe, como vota? Presidente, meu posicionamento sempre foi muito parecido com o posicionamento do conselheiro Leonardo. Então, meu voto seria no sentido de negar provimento também. mas eu acho que me aliaria, se a turma achar legal de fazer dessa forma, de separar do que está nos autos e analisar, eu me aliaria a ele também. Tá, mas qual é o seu voto? Acompanhar o relator. Negativa de provimento. Negativa de provimento acompanhando o relator. Vota por negar provimento acompanhando o relator. Conselheiro Osvaldo. Divergência pela diligência. Conselheiro Osvaldo diverge pela diligência. Conselheiro Ronaldo. É, eu, eu, eu acompanho o relator, presidente. O Ronaldo nega provimento ao recurso. Conselheira Fernanda. Diligência, eu que propus. Ah, tá, 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 tá. Conselheiro Marcos Borges. É, nesse caso aí eu vou apresentar uma outra divergência também. Nesse item eu daria provimento parcial em relação ao resfriamento de leite e material de análise laboratorial. Pra mim tá claro. Serviço de manutenção industrial poderia ter instalação de um ar-condicionado na administração. Então, o que tá claro pra mim são só esses dois itens, né? É um provimento parcial nesse sentido. É, aí, nós teríamos, vamos ter, então, uma segunda rodada de votação. Então, provimento parcial conselheiro Marcos Borges. Conselheira Mariel. Diligência, presidente. Ok. Conselheiro Leonardo, já o relator, ele negou o provimento, né? E eu voto eu até votaria. É. Eu já votaria, eu acompanharia o Marcos Borges pelo provimento parcial em relação a esses itens e por uma diligência apenas pra serviço de manutenção. Porque até essa questão do ar-condicionado aí, se o ar-condicionado tá na área industrial, também é necessário. a sala de operações do complexo industrial. Pô, funcionário, o cara trabalha na sala de operações, tem ar-condicionado? Não. Se você tá colocando o ar-condicionado lá pro pessoal poder operar, é diferente do setor de contabilidade. O ar-condicionado do setor de contabilidade é uma coisa, o ar-condicionado do setor de controle industrial é outro. Então, aí, 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 a comprovação tá feita, a gente só não tem como acessar agora, por isso a diligência. Na verdade, a diligência não é pra produzir prova, é pra analisar a comprovação que já foi trazida aos autos e verificar se ela é correta. Como a maioria tá se formando aqui ou pelo parcial provimento ou pela diligência, então, eu não me importo de verdade mudar pra diligência. E aí, a gente pede pra fixar os pontos controversos de acordo com o novo entendimento da Receita Federal. e intimar o contribuinte pra prestar esclarecimento. Perfeito. Isso vale pra todos os casos. A gente não vai precisar separar qual o insumo que tá sendo discutido em cada um dos casos. Não, aí, esse pedido aí seria pra todos os itens de prestação de serviços. Todos os itens? Todos os itens, eu diria. Todos os itens. Já que a gente não pode resolver mérito com resolução, então, pra tudo. É, resolver mérito não, mas a gente pode delimitar o alcance da diligência. É, mas se for pra delimitar a matéria controversa, a gente já fica sabendo de tudo, já volta instruído, aproveita a diligência pra todos os itens. Até, de novo, pra, não, eu falo só isso porque é um cargo meio pesado pra você fazer na diligência, por exemplo, de material, de embalagem, que a gente já decidiu. quem faz bem feito faz uma vez só. A gente não pode decidir. Tá bom, beleza, então baixa tudo. Ok, pronto. Educativo, mas a diligência educativa. Ok, então vamos... É, resolvem os membros, resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar, resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência à unidade preparadora nos termos do voto do relator. Ok. A não ser que alguém que votou por negativa de provimento tem alguém que não... Veja bem a situação. Tá. O relator mudou agora pra diligência. Certo? Então, por exemplo, o Luiz Felipe não concorda com a diligência. Você quer manter a sua negativa de providência, Luiz Felipe? Presidente, quando eu falei, eu também mencionei que não me euporia a diligência. Então, tá. Ronaldo. E, Ronaldo? Não, não me euporia também não, mas eu vi que essa solução do conselheiro Marcos Borges seria o ideal pra evitar mais uma diligência, porque eu verifiquei também, lendo aqui o o acordo do RJ, que a autoridade fiscal chegou a fazer uma diligência na empresa, né? Então, é o seguinte, mais uma diligência, quer dizer, por essa solução que o conselho Marcos Borges tá dando, aqueles itens que são mais óbvios, mesmo que tenha sido glosada, porque o fiscal entendeu que era meio genérico, faltou algum detalhe do encaixe daquele item no processo produtivo, nós daríamos o crédito. E aqueles muito duvidosos, aí a gente já glosaria e já partiria pra dar um acórdão, uma decisão para o contribuinte, que o processo é muito antigo, né? Pelo que eu vejo. É, eu tenho quase 12 anos de processo. É, eu também acompanharia o Marcos Borges, eu apenas acrescentaria mais um item, que seria o de manutenção industrial, aí a gente coloca em votação item a item. Fernanda? É só porque, assim, pela redação aqui do voto do Léo, ele fala o seguinte, a recorrente alega que os serviços de manutenção industrial, resfriamento de leite, análise laboratorial, armazenagem, locação de equipamentos industriais e outros serviços prestados e que correspondem a serviços essenciais ao processo produtivo. Que outros são esses? Se a gente vai julgar com base no nome da rubrica, eu preciso saber todas as rubricas. Então, assim, eu não sei se isso foi trazido ao nosso conhecimento e não se ficou atrás. Essa diligência que foi feita, conselheiro Ronaldo, ela foi feita nos termos da instrução normativa 404. Aqui a gente está julgando sobre novos parâmetros. Então, eu vou concordar com a conselheira Fernanda. Eu acho que ou decide tudo agora ou a gente não decide nada e baixa em diligência. Perfeito. Então, eu só queria, só tive esse cuidado, né, de não atropelar a votação. Alguns negaram o provimento, então eu já vi que ninguém se impõe, ninguém quer apresentar voto divergente de diligência. Então, vai ficar por unanimidade. As óbvias, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência à unidade preparadora nos termos do voto do relator. pedi para que eles anexem todas as notas fiscais, porque se a gente tiver alguma dúvida, se todas as notas fiscais de arquivo digital não forem anexadas, a gente vai ter que baixar para a nova diligência. Então, se eles já trouxerem... Não, não, então... É o voto do relator. Aí a questão... Aí você tem que falar isso. Então, eu estou pedindo para ver se pode constar. Se não, isso vai ter que ser colocado. Porque, assim, eu acho que tem que ser feita a diligência, mas se quando volta da diligência a gente tiver alguma dúvida ainda, os documentos precisam estar lá para a gente poder esclarecer individualmente. Pode ser, Leonardo? É. Mais pedido, então? Por favor? Ótimo. Nessa diligência, vocês vão colocar que eles têm que fazer um relatório conclusivo e fazer a análise do insumo? Então, com base no novo conceito de insumo, o parecer COSIT, número 5, aquela nota da PGFN, da intimar o contribuinte a se manifestar sobre o resultado. Tudo isso. Ok. Então, superamos. Isso aí, então, vai para todos os processos, não é, Leonardo? Ok. Não. É só os processos 114 e 115. Ah, é? 116 e 117 são diferentes? São diferentes. São propostas de resolução. Aí sim. Ah, tá. Então, peraí, peraí. São 12 e 8. Marco, Antônio, como é que está seu horário de almoço aí? Eu acho que é melhor a gente voltar isso depois do almoço, né? Posso só falar o que é? Porque, às vezes, vocês vão concordar simplesmente. Eu estou meio atropelado, eu já estou também arrumando algum dinheiro. Mas é que, assim, se a gente vai botar em diligência esses e os outros também são sobre insumos, ainda que seja um motivo diverso, a gente vai concluir pela diligência. Eu só vou falar cinco segundos. Tá, tá, tá. Vamos lá, vamos lá. Um é de cofins ou três de pis? E aí, Oswaldo, e aí, são autos de infração decorrentes da Globo. E aqui, o que a gente tem é só o auto de infração nesses dois. Minha proposta é sobrestar os dois até a anterior decisão do processo principal. Questão prejudicial, né? É, típica questão prejudicial. Claro, claro. Perfeito. Ah, então, tudo bem. Realmente, é, é, então, os itens 116 e 117 da pauta, proposta do conselheiro Leonardo de resolução para sobrestar o julgamento até definição dos processos dos itens 114 e 115. Alguém diverge? Pronto. Ok. É, Marco Antônio, podemos finalizar a gravação e vamos finalizar a nossa sessão interrompendo aqui. Obrigado.